Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para, Júnior! Faz cócegas! Ei, Júnior, isso não teve graça nenhuma! Isso o quê? Você fez cócegas em mim enquanto eu segurava que ela tava pesada! Não fiz isso, não! Tem algo muito estranho acontecendo aqui! Quem está rindo naquele arbusto? Isso foi engraçado, né? Não! Ah, qual é? Eu só tava brincando! Meu nome é Rao Rao e eu tô aqui pra passar o Ano Novo Chinês! Ano Novo Chinês? Você não tá muito longe da China? Você não precisa estar na China pra celebrar o Ano Novo? Uma parte da minha família tá aqui também e a gente sempre se junta pro Ano Novo! Mas se você estiver na China, aí sim é uma festona! E esse ano é meu ano! O Ano do Macaco! O Ano do Macaco? O Ano Novo já está aí! Felizes vamos nos unir! Tóquio, Kong, vamos esperar Para o Ano do Macaco chegar! Lanternas vermelhas Fogos e rojões As ruas ficam cheias De lindos dragões Luzes muito belas em todo lugar Muita gente junta Olhos a brilhar O Ano Novo Chinês! O Ano Novo já está aí! Felizes vamos nos unir! Tóquio, Kong, vamos esperar Para o Ano do Macaco chegar! Belas roupas novas Todos vão usar Trazem boa sorte Pra fortuna chegar Trocas de presentes acontecerão São coisas singelas São de coração O Ano Novo já está aí! Felizes vamos nos unir! Tóquio, Kong, vamos esperar Para o Ano do Macaco chegar! Para o Ano Novo Chinês Todo mundo da minha família Se reúne pra jantar Não importa se é novo ou velho Essa noite se chama Noite Chuse E mais tarde Nós acendemos fogos e artifícios E rojões Fogos! Eu amo fogos! Eles fazem um barulhão de Bum, cabum, bum! Sim! É isso mesmo! Os chineses acreditam que o barulho alto Espanta os maus espíritos! Ah! Então é por isso! Hau, hau! Por que sempre tem dragões nos desfiles chineses? Bom, muitos chineses acreditam que os dragões existiram de verdade Isso é tão legal! Eles ficam voando por aí, soltando fogo e essas coisas Falando de fogo, nessa época tudo é vermelho porque vermelho é a cor do fogo E nós queremos que o ano seguinte seja tão brilhante e bonito como o fogo E por que esse é o ano do macaco? Todo ano é um novo animal Todos os doze animais juntos são chamados de zodíaco E esse é o meu ano Macacos são conhecidos por serem bobos e por pregarem peças nos outros Ah! Agora eu entendi O ano novo já está aí Felizes vamos nos unir Toque o bobo e vamos esperar Para o ano do macaco chegar Uau! Esse forte é maravilhoso! E tá brilhante e lindo! E pronto para o ano que vem! Xing nian kuala! Isso quer dizer Feliz Ano Novo em chinês! Uau! Xing nian kuala! Yeah! Tchau! 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 Obrigado.